Pegue a jornada, vasculhe as estrelas 2, através da bússola do explorador, na sala dos despertos no elmo. Vamos continuar nossas buscas para encontrar mais uma leva de inclinações de Atlas. Seguimos para a cidade onírica, para vasculhar a costa, os jardins de Exila e o setor perdido Recanto do Afélio, seguindo as pistas que a etapa da jornada nos dá. Seguimos para a cidade. 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 Esperando para a cidade. Seguimos para a cidade. Seguimos para a cidade. Seguimos para a cidade. Para a cidade. esconder o setor. Seguimos para a cidade. Seguimos para a cidade. Seguimos para o fantasma.